A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu para discutir pareceres. A presidente Aline Mariano e as vereadoras Ana Lúcia e Goretti Queiroz aprovaram dois projetos de lei, entre eles o PLO 33, que proíbe a nomeação de pessoas condenadas na Lei Maria da Penha para cargos em comissão da administração pública do município. Hoje a gente sabe que tem crescido muito o feminicídio, portanto é um projeto que reforça a importância de ter pessoas que tenham esse equilíbrio emocional e que possam, de fato, assumir cargos com a ficha limpa. É essa a intenção desse projeto que foi aprovado na comissão e segue para plenário. As vereadoras aprovaram ainda o PLO 77. A proposta quer garantir mais segurança para as mulheres que usam aplicativos de transporte individual. O projeto versa acerca da mulher poder, caso ela se sinta mais segura, ela poder optar em escolher uma mulher como sua motorista. Então, dentro dos aplicativos teria uma interface para que essa mulher, que é cliente, ela pudesse escolher a mulher que vai dirigir para ela. A próxima reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher acontece no dia 5 de junho.